Hoje, 9 de outubro de 2018, estamos iniciando o nosso Unisportes desta terça-feira e que tem uma grande expectativa no jogo do Vasco da Gama enfrentando o Botafogo. O Vasco está na zona de rebaixamento. Aqui em Santa Catarina, a Chapecoense permanece fora da zona de rebaixamento e, lógico, que todos os catarinenses estão torcendo para a equipe do Botafogo para que a Chapecoense permaneça fora da zona de rebaixamento. Para o Vasco, só a vitória interessa. Teremos também aí a participação do Atlético Itajaí na fase semifinal do campeonato catarinense da Série C. Por ter sido o primeiro colocado, a equipe do Atlético Itajaí joga o primeiro jogo fora de casa contra a equipe do Carlos Renault e joga o segundo jogo em casa. E teremos também a participação dos nossos clubes na Copa Santa Catarina, Clube Náutico Marcílio Dias e Almirante Barroso. Vamos iniciar aqui pelo papo com o Atlético Itajaí, até porque tem que dar algumas explicações a respeito do regulamento desta competição, haja vista que Caçador e o Atlético Itajaí foram os clubes que mais somaram ponto nesta primeira fase, fase classificatória. O Ingo, como é que fica o regulamento desta semifinal? O Atlético Itajaí e Carlos Renault e a equipe do Próspera vai enfrentar a equipe do Caçador. Boa tarde, Eladio. Boa tarde a você de casa. Realmente o regulamento ali é muito claro nessa situação ali sobre os jogos das semifinais ali. O Itajaí joga então no domingo lá na cidade de Brusque. O Clube Atlético Itajaí até tentava um jogo para sábado, mas a equipe do Carlos Renault a princípio não aceitou. Vai jogar domingo mesmo no período da tarde, às 15 horas. E o Itajaí joga por três empates. Então o torcedor tem uma ideia da situação, ele joga um exemplo 0x0 em Brusque, 0x0 em Itajaí. E aí teremos a prorrogação. Caso a prorrogação persista, o empate, aí sim o Itajaí estará classificado para a final. É, tu quer dizer, tem um exemplo, resultados iguais vai para a prorrogação. Um exemplo, o Atlético Itajaí vence o Carlos Renault lá de 2x0. O Carlos Renault faz 2x0 aqui. Esse jogo vai para a prorrogação. E na prorrogação o empate dá a vaga à equipe do Atlético Itajaí. É isso? É isso. Seja empate ou seja resultados iguais? Resultados iguais. A forma que o Carlos Renault vem sendo em Brusque, o Itajaí vem sendo em Itajaí, leva para a prorrogação novamente. Mas aí tem saldo de gol, né? Não tem saldo de gol. Quer dizer que se perder lá de 3x0, pode ganhar aqui de 1x0. O saldo de gol neste regulamento não conta. Então o resultado lá pode ser 10x0 lá, 1x0 aqui para o Itajaí, vai para a prorrogação. E aí na prorrogação, persistindo o empate na prorrogação, Itajaí vai se classificar. Então mais uma explicação. Vitória, independente do saldo de gols, em Brusque. Quem perder em Brusque tem que vencer aqui em Itajaí. Vencendo em Itajaí, provoca-se a prorrogação e aí o empate na prorrogação dá vantagem à equipe mandante, que é o caso do Atlético Itajaí. Então não existe pênalti. É esse regulamento. Você falou, não. Se vencer lá em Brusque, joga para o empate em casa. Não, não. Você falou no empate. Se vencer lá em Brusque, empatar aqui não. Mas se vencer em Brusque, empatar aqui, você faz 3 pontos em Brusque e faz 1 ponto aqui e são 4 pontos. Então você faz 4 pontos e você é classificado. Claro, joga para o empate. Quem ganha lá, o vencedor lá joga para o empate aqui. Exato, nós estamos falando aqui no critério de desempate. Então para critério de desempate, resultado, porque poderia ter saldo de gol. Se tem saldo de gol, você faz 3x0 lá, pode perder até 2x0 aqui que você consegue. Uma coisa que eu acho errada é jogar por 3 resultados iguais. Não existe, porque se o time perde as 3 de 1x0, não é 3 resultados iguais. Então ele tem que ganhar 3 resultados iguais. Isso que eu acho que os caras falam isso. Não, não. É uma coisa estranha, cara. Se você perde o primeiro jogo, se você perde o primeiro jogo e você perde o segundo jogo, um abraço para você, você vai para casa. Não tem o terceiro jogo. Não tem o terceiro jogo. Só existe o terceiro jogo caso aconteçam resultados iguais. Tem que acontecer um resultado igual, derrota lá e vitória aqui, entendeu? E depois você vai para a prorrogação e dá um empate. É a mesma situação do Próspera e o Caçador. A mesma situação. E na final, e aí o torcedor deve perguntar, em caso de final, aonde vai ser a final dessa série C, aí no caso da final, as duas equipes que chegaram na final, soma-se todos os pontos conquistados até aquele jogo ali da final e aí do primeiro jogo da final, a equipe que mais tiver pontos na competição traz a final para dentro de casa. Houve um problema com a equipe do Curitibanos? Curitibanos. Você está um pouquinho off aqui falando aqui. O que houve com o Curitibanos? O Curitibanos veio para Itajaí, inclusive, segundo comentários que eu escutei nas rádios, o pessoal veio sem alimentação. Vieram 11 ou 12 meninos, garotos, e jogaram aqui em Itajaí. E o Itajaí já está ganhando tempo de 7 a 0. No vestiário, o goleiro, o menino goleiro, tirou o uniforme, certo? Tirou o uniforme. E dois colegas dele acompanharam ele. Veio o presidente e deu um tapa no rosto do menino, certo? Aí o time voltou para campo com nove atletas e o goleiro não queria voltar. E bateu nele e fez ele voltar. Ele voltou, inclusive, quando ele entrou, foi aplaudido, tomaram 19 a 0. O Ingo estava lá, pode até falar mais do que a gente. E esse fato foi registrado pelo delegado da federação ou esse fato foi um fato isolado de vestiário? Aí que está a dúvida, né, Ingo? É, bom, Eladio, foi assim, o presidente queria que a equipe abandonasse o jogo após o intervalo devido à goleada que estava sofrendo. Estava sete, então ele queria que parasse por ali. E aí ele foi para o vestiário cobrar dos jogadores essa atitude de abandonar. Aí houve uma rejeição lá dentro por parte de alguns. E depois eu entrevistei o Bruno Andrade da equipe do Itajaí e também o Jean Carlos. Esses atletas que resolveram abandonar sair do vestiário devido à pressão do presidente foram para o vestiário do Itajaí, comeu uma fruta, tomaram uma água, porque nada disso tinha no vestiário do Curitibano. Já estava sem nada. E alegaram, segundo o Bruno Andrade em entrevista a mim lá, alegaram que o goleiro tomou um tapa no rosto do presidente e resolveu desistir do jogo. Depois eles foram convencidos a voltar, foram no vestiário, colocaram o uniforme, só que aí somente nove jogadores voltaram para o segundo tempo. O destaque do jogo é que os nove terminaram o jogo, não houve nenhum pênalti, os garotos não bateram e nenhum jogador do Curitibano tomou o cartão amarelo. Então foi um exemplo assim de flair play incrível. Igor, você que estava lá, talvez você tenha uma melhor informação. Eu fui procurado por pessoas que me fizeram a pergunta se realmente a diretoria do Marcílio Dias ofereceu um jantar, um almoço, uma comida para esses meninos do Curitibano que estavam sem alimentação. Isso procede? Falando bem abertamente, então como eles estavam com necessidades ali na alimentação, a diretoria do Marcílio Dias lá acabou... Abriu a cozinha. Através do Márcio lá, que é um dos que trabalha na dependência lá, abriu a cozinha, fez uma janta para esses atletas do Curitibano, eles jantaram e o William, presidente do Marcílio Dias... Do Atlético de Jair. Do Atlético de Jair, desculpe, o William do Atlético de Jair, deu uma certa quantia em dinheiro para que os atletas pudessem voltar e no caminho fazer um lanche para poder chegar até a sua cidade de origem ali. Então, e aí depois é claro que como repórter eu fui consultar a súmula do jogo e lá na súmula da federação não consta nenhuma linha sobre o ocorrido. Nenhuma. É, porque pode ter sido um assunto de vestiário e que não tem acesso... É claro. O fiscal da federação não tem acesso ao interior do vestiário, a não ser que ele seja chamado a tomar as providências e talvez então por isso que ele não tenha registrado nada. Esse jogo, então, primeiro, Itajaí e Carlos Renault vai ser lá na cidade de Brusque? Domingo, três horas da tarde, lá na cidade de Brusque. Aí você é domingo, então. É, porque aí no sábado, no domingo de manhã, dez e trinta, a gente já vai fazer o jogo clássico, né? Almirante Barroso e Marcílio. Terminado o clássico, a equipe já se dirige para a Brusque e já emenda aí com o Carlos Renault versus a equipe do Clube Atlético Itajaí. Ô, Ingo, eu citei uma informação, me parece que o Carlos Renault queria transferir esse jogo para sábado por causa do jogo do Campeonato Brasileiro. Na verdade, esse interesse... O interesse do Renault é transferir esse jogo para sábado à tarde. O interesse maior, Anacleto, o interesse maior é do Clube Atlético Itajaí. Era o interesse maior, mas não houve acordo com a equipe de Brusque, não. O jogo vai ser domingo, domingo à tarde. Então, esse desejo de passar o jogo para sábado seria do Atlético Itajaí, não do Campeonato Brasileiro. Pelo que a gente consta, pelo que a gente apurou até amanhã de hoje, não mudou, porque o Carlos Renault não teve interesse em mudar o horário do jogo. Se eu não me engano, também acontece lá na cidade de Brusque, a festa lá da Renareco, né? Então, também está movimentada a cidade lá. Não houve condição. Lembrando que a equipe do Carlos Renault também é uma equipe bem acertada. Vai ser um jogão no domingo à tarde. O Atos, que era o camisa 10 do Barra, hoje é o camisa 10 do Carlos Renault. Ele que organiza todo o meio-campo do Carlos Renault ali. Uma bela equipe para esse jogo de domingo. Então, já está também tudo programado para a primeira partida do retorno da Copa Santa Catarina, onde tem aí as equipes na chave do Marcílio Dias, o Brusque lidera com 12 pontos, seguido do Tubarão com 11. O Marcílio Dias tem 8. O Almirante Barroso tem 8, que está com um saldo e gol na frente do Marcílio. O Marcílio Dias também tem 8. E na penúltima classificação está o Internacional com 3. E vem, por último, o Operário, que não venceu ninguém. Essa rodada está confirmada para este meio de semana? É, está confirmada para este meio de semana. O Marcílio Dias recebe amanhã, 19 horas, aqui, no último jogo de Grama Natural, confirmado no site do Marcílio Dias, que realmente será o último jogo em Grama Natural. Então, um jogo histórico para o torcedor estar presente. 19 horas, Marcílio Dias e Operário de Mafo. Um jogo num horário tranquilo, que dá para o torcedor trazer o seu amigo de cidades vizinha vir assistir a esse jogo histórico. E depois, é claro, a nossa região aqui está repleta de festas aí, como Hortobo, Marejada, Fenareco. Dá para sair do jogo tranquilamente e ainda visitar uma festa dessa. E o Brusque joga contra a equipe do Tubarão, que é a primeira rodada do retorno, na cidade de Brusque também. E esse jogo está programado para as 20 horas. 20 horas, lá na cidade de Brusque. Lá é um jogo que depende muito dessa chave do Marcílio Dias e do Almirante Barroso. O pessoal conta muito com a vitória do Brusque, porque aí o Marcílio Dias vem sendo o Operário de Mafo e o Almirante Barroso, conseguindo um bom resultado lá na cidade de Laje. Aí, praticamente, a situação ali naquele grupo vai ficar bem entre as equipes de Itajaí, buscando a segunda vaga. Caso a vitória não venha para a equipe de Brusque e o Tubarão consiga um empate, um bom resultado, a equipe de Brusque se complica na tabela. Porque a equipe de Brusque precisa vir a Itajaí jogar contra o Almirante Barroso e precisa vir a Itajaí jogar contra o Marcílio Dias, aí vai se complicar na tabela. Falando em grama sintética, então você não esquece de lembrar o Jânio, que ele foi o último, o último gol do Barroso, de gramado mesmo, foi ele que fez. Ele levou um pedacinho de grama para casa, o último gol, tá? Então, como ele vai transmitir o jogo, o último de grama normal, ele que leva também um pedacinho para casa, porque o do Barroso ele levou, viu? Então, confirmando, o Almirante Barroso joga na quinta-feira, então, lá em Lajes. Joga quinta-feira, 20h30, 20h30, lá em Lajes, contra a equipe do Internacional. Vai fugir desse primeiro jogo aí da Copa do Brasil, enquanto que as outras equipes vão jogar na quarta-feira. O Marcílio Inteligente foi para as 19h, fugiu um pouco dessa concorrência aí e da oportunidade do torcedor chegar mais cedo também, ou em casa, ou em alguma festa que ele vá. Olha só a situação dessa primeira rodada do retorno. Caso aconteça a vitória do Brusque, o Marcílio Dias vencendo o Operário vai para 11h, o Almirante Barroso vencendo o Internacional vai para 11h, o Tubarão permanece com 11h e o Brusque passa 15h e dá uma folgada legal até para se classificar. Caso aconteça a vitória do Tubarão, o Tubarão passa a ter 14 pontos, o Brusque 12h, o Marcílio Dias 11h e o Barroso 11h. Mas esse assunto aqui nós vamos trabalhar amanhã, porque agora no segundo bloco nós vamos falar do Esporte Amador com o João Carlos Anacleto. Nós vamos ao intervalo e na sequência estaremos com o Esporte Amador com o João Carlos Anacleto. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Nós vamos então à tabela, ver o que vai rolar, principalmente hoje aí, os vascaínos como eu, um sofrer pra caramba no jogo contra o Botafogo. Vê o que está reservado para nós aí, vamos dar uma olhadinha. Campeonato Brasileiro da Série A, jogo da segunda-feira, Fluminense, que ainda era da 28ª rodada, 4x0 no Paraná, o Paraná eu acho que carimbou o passaporte da segunda divisão. Deixou o caixão. Nesta terça-feira nós teremos Botafogo e Vasco e Cruzeiro e Ceará. Na terça-feira, Paissandu e CRB, Criciúma e Brasil de Pelotas pela Série B, 31ª rodada. E agora então, João Carlos Anaclético, nosso esporte amador. Começamos por qual modalidade? Nós vamos falar do campeonato da SEF, que é um campeonato estadual. Esse campeonato da SEF é um campeonato que tem várias faixas etárias. Várias faixas etárias. Vai de Fraudinha até 16 anos? Até 17 anos. Então, ontem nós tínhamos reunido aqui o pessoal de Joinville, de Brusque, de Gaspar, que estiveram reunidos aqui ontem na SPM sobre os campeonatos aí. Então, já foi definidas as datas todas para os jogos das quartas de finais. Então, isso vai acontecer, já vai ver o que é uma competição... Essa é a última competição do ano? É, a última competição do ano, mas você vê, o que é uma competição adiantada. Então, nós vamos ter o primeiro jogo das quartas de finais, já vai ser dia 3 do 11. 3 do 11. Já está o local definido, o horário e tudo. Esse dia 3 de 11 vai ser o dia todo, vai ser lá em Joinville, no campo da Serco. Então, dia 3 de 11 vai ser lá em Joinville, as semifinais. E no dia 4... Só para me entender, todas as equipes vão para esse local? Todas vão para esse local. E no dia 4, as equipes voltam para Camboriú. Vão jogar em Camboriú. E aí, depois, aí, isso é das quartas de finais. Agora, as semifinais vai ser no dia 10 de 11, lá em Brusque, no campo de Santo Dumont. E a grande final vai ser dia 17 de 11, em Gaspar. E nessa rodada aí, tem quantas equipes que estão envolvidas nesse dia de competição? É um dia só de competição, né? Um dia só de competição. É de manhã e tarde. Então, tem duas equipes no sub-13, no sub-14, no sub-15 e no sub-17. Então, são oito equipes, há 16 equipes. 16 equipes. 16 equipes. E o que acontece? Então, vamos dizer assim, o Gaspar, as equipes deles não estão nas finais, nas semifinais e na quarta de finais. Mas, como eles participaram, eles têm direito a escolher. Então, é feito um sorteio. De ser sede. De ser sede. De ser sede. Então, foi feito um sorteio das seis equipes. Então, por exemplo, o Joinville já está classificado. Joinville já está com as equipes classificadas. Vai ter só o primeiro jogo lá na casa do Joinville. O restante é tudo fora. E as finais vão ser lá em Gaspar. O que é o interesse deles? É financeiro, né? O lado financeiro. E o das crianças, então vai ser assim. O das crianças escolhem uma cidade sede. Então, você é pai, eu sou pai, o Ingo é pai. Então, a gente combina, o cara leva uma costela, uma bebida, um negócio para as crianças e faz a festa num local só. Esse sub-7, qual é o tempo de duração do jogo? Dá 30 minutos? É, 20 minutos. 20 para cada lado? Dois tempos de 20. Dois tempos de 20. A falar em paz hoje, também quero parabenizar o meu filho, que estava completando 39 anos, o Carlos Alberto, e a minha neta, a minha sobrinha, que também completa o aniversário hoje. Parabéns. E outro meu colega também, eu tenho três pessoas, amigas, meu filho, minha sobrinha e meu colega, completa o aniversário hoje, dia 9 de outubro. E é muito importante. E esse é o filho mais novo? É, ele só tem um casal, uma filha mais velha e um filho só. Ah, só tem o casal. Só um casal, graças a Deus. Então, parabéns lá para o meu filho, para a minha... Agora, Ana Clete, só citando sobre esse campeonato da garotada ali, ontem houve uma comoção muito grande ali na cidade de Camboriú e região, que faleceu o garoto Lucas Prislep. Ele tem 11 anos e ele pertencia à equipe do Abut, do Recrearte, do professor Chitão também ali do Monte Alegre ali, trabalho do Monte Alegre. O menino acabou falecendo ontem com 11 anos, em decorrência de uma bactéria que acabou não dando reação ali, teve na UTI. E ontem perderam esse garoto aí de 11 anos, o Lucas Prislep, que pertencia a essas equipes nesse campeonato da CEF também. E quando você tinha a sua escolinha de futebol, você participava também da CEF? Porque a CEF é só futebol de grama ou podia ser, você tinha participação nessa competição? O Lucas participou. É, participei junto lá, o Wagner é o presidente lá da... O Wagner é. Faz tempo que o Wagner é presidente, né? É, muito tempo. Ele é de navegantes, né? Então ele é um trabalho muito sério, muito organizado, leva muito assim pelo profissionalismo da garotada ali e também tem anos aí que ele faz equipes, seleções e leva para alguns jogos em Portugal, então o pessoal fica muito empolgado com isso. Então é um trabalho bem legal, arbitragem, é claro que reclamações há porque ninguém quer perder, mas o campeonato dele, principalmente a premiação, a premiação muito bonita, bem legal, a garotada se diverte bastante. E quem não lembra do Wagner, o Wagner jogou no Clube de Nautoconcílio, mas não com profissional, jogou na fase de preparação, não chegou... Quando o Marcílio retornou naquela fase, depois ele foi para o banco, né? Se bancaram, inclusive ontem eu gravei uma matéria com o Wagner lá na rádio, então é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, só de medalhas, só de medalhas, são 560 medalhas que são distribuídas, fora os troféus. Isso é quando ainda não tem dois artilheiros, dois goleiros menos vazados de cada categoria, né? Então isso é muito importante. Então a gente quer parabenizar o pessoal que veio de Joinville, o pessoal que veio de Balneário Camboriú, o pessoal que veio lá de Gaspar, né? Também passa parte lá com o pessoal, trabalha lá. E também vai lá da Pimpa, né? A Pimpa que está aí, ó, faltando apenas dois jogos para terminar essa fase, né? Nós temos aí... Dois jogos ou duas rodadas? Duas rodadas. Duas rodadas. Então nós temos aí, por enquanto aí, ó, faltando duas rodadas. Nós temos a equipe da Sofrio, que lidera com 17 pontos, mecânica do Lennon com 16, temos o Pet Shop com 12, o Porto Transporte com 11, o MKR também com 11, Vovó Zena com 10, Ilha Soccer com 8, Clube da Bola com 6, o Disco Voador com 4 e o Hall Representação que tem apenas 3 pontos. O que acontece? São 10 equipes. Então daqui as 8 primeiras classificadas. 4 se classificam na Série A e 4, as outras 4 ficam na Série B. Então a decisão tem duas finais. Os 4, os 4, o primeiro colocado, decide a chave A, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, hipótese, né? E o outro decide a chave B. Então tem dois campeonatos. E é muito importante, gente, agora, para você ter uma ideia, o pessoal da Pimpa aumentou. Tem mais de 20 pessoas na espera. Já estou... Tudo completinho aqui, como eu falei para você, o que é as coisas organizadas. Eles já tem lá relação de goleiro, de lateral, de zagueiro, atrasqueiro, lateral... Eles continuam mandando jogos ainda lá na Fazenda. É, e agora me parece que vão pegar também no Barroso ali. Os dias de chuvas, os dias de chuvas eles vão fazer ali. Então é esse jogo que acontece. Enquanto que eu estou assim, ó, fico abismado. Posso falar porque você também fez parte, o Eladio fez parte. Nós jogamos muito... Como é que eu fiz parte se eu não sei o que você vai falar? Não, eu vou falar porque eu conheço você, Eladio. Eu conheci você, nossa, desde... Não, eu de pequenininho, tá certo? Eu de pequenininho, tu me conheces. Eu sei onde você jogou, também sei tudo. E nós fazíamos os campeonatos no Almirante Barroso, nós tínhamos o nosso horário, tínhamos tudo. Hoje, alugar o campo, o campo de onde o Barroso joga futebol suíço, alugar para outras pessoas. E o Barroso hoje, dia 9, vai ter que jogar mais tarde, já no final de noite, porque marcaram para as 8h30, mas quando ele começa, sabe que é 9h10 horas. Eu acho uma coisa errada. O sócio tem o direito de estar na tabela e tem que cumprir o horário do sócio. Aí só tem um culpado. Ah, claro que é. Só o único culpado é o presidente Lilo, porque ele tem um contrato, sim, de sessão do espaço do gramado para essa empresa que botou a grama. Só que as terças e quintas, se não me falha a memória, terças e quintas, é dois campos daquele, é exclusivo do Clube Ináutico e o Almirante Barroso. E não tem essa, a não ser que haja um acordo. Então, eu acho que se tiver que tomar alguma decisão, quem tem que tomar é o presidente Lilo. Aqui, até recebi aqui do pessoal, o Adilson falou, atenção, em virtude de um torneio, um torneio que está ocorrendo no Clube, essa semana, os jogos dessa terça-feira, que é hoje, e da quinta-feira, que é dia 11, iniciarão às 20h15. Mas isso, quando começar, é quase na velha da noite. Então, eu acho assim, o associado não tem mais o direito de levar uma carne para salar, não tem direito mais de comprar sua cerveja para levar, como levavam antes, entende isso? Tudo isso, gente, é um absurdo, é um absurdo o que está acontecendo lá com o Almirante Barroso. Eu falei, eu disse que uma hora a gente nem ia aguentar mais, até esconder as coisas que acontecem. Então, o associado, o Barroso está perdendo, o associado de montem, para o próximo campeonato, acredito que nem vai dar, porque o pessoal está correndo lá para a Pimpa, o pessoal está correndo lá para o Atiradores, né? Na verdade, na verdade, o Atiradores termina agora a sua sede, aqui do lado da Univale, e todos aqueles sócios do Atiradores não estarão mais dentro do Almirante Barroso, do Clube de Altenção de Barroso, e a empresa que pagava, em nome do Atiradores, que pagava o equivalente a 100 sócios do Atiradores, para que eles pudessem ter o uso exclusivo do Almirante Barroso, não vão ter mais. Então, o Almirante Barroso, o Clube Náutico de Altenção de Barroso, já perde um faturamento de, no mínimo, 8 a 10 mil reais. Então, eu vou falar um absurdo, tem um clube de dança, 23 anos trabalhando no Barroso, 23 anos de pessoal fazendo curso de dança ali, tá? O que aconteceu? Quiseram cobrar o ingresso do pessoal da dança, 10 reais cada noite. O ingresso não? Não, o estacionamento. O ingresso do estacionamento, tá? Cobrar o estacionamento. 10 reais por noite, então quer dizer, dá 2, 4, dá 8 cursos por mês, mais 80 reais. O pessoal desistiu, foram lá para o Tiradentes, estão lá, ontem eu estive lá, fiz uma visita para eles, eles reclamaram no Atlético, nós com 23 anos, nunca devemos nada, nós pagávamos a dentada. Eles disseram, correram conosco lá, estão lá no Tiradentes, os cursos de dança, nem isso eles deixaram marcar. Tem que haver a mudança no nosso esporte amador aqui, o Clube Almirante Barroso tem que ser, parece que vai para trás em vez de ir para frente, o exemplo, a gente sempre cita o Itamirim, tu entra com bebida, tu entra com comida, tu pode fazer a tua festinha ali com o que tu tem ali e ninguém cobra nada. O amador de Balneário Camboriú, existe 10 clubes na Série A e 24 equipes na Série B, cai 2 e sobe 2. Lá eles têm o amador do veterano, são 16 clubes veterano jogando amador. Nós temos em Itajaí 7 no amador e 8 na Copa Verão, então tem que haver uma união e tem que mudar essa situação do amador em Itajaí. É, tem que mudar, eu acho que é muito triste a gente chegar lá, ver os associados reclamando, eu vou embora e estão saindo mesmo. Você pensou que tinha 300 associados no Barroso, eu acho que não tem mais nem 50, 60. Ô Lilo, toma posição aí Lilo, toma posição aí porque a coisa vai ficar feia, a coisa vai ficar complicada, tem que tomar posição. Nós estamos encerrando o nosso programa desta terça-feira, agradecendo a participação do Anacleto com as informações do esporte amador e prometendo voltar amanhã. E aí já falarmos um pouco mais sobre a rodada do campeonato catarinense da Copa Santa Catarina e também falar um pouco mais desse jogão entre Atlético Itajaí e Carlos Renault. Um abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri